Vamos dar mais uma passeada, mais um giro, mais uma volteada, porque quem já vem chegando ao vivo aqui comigo é a nossa querida Rô. Cadê a Rô? Oi Rô, tudo bem? Bom dia, Rô. Tudo bem com vocês por aí? Aqui a Daiane virou Dai, a Rosana virou Rô, aqui todo mundo ganha, o Rude Ney virou Rude, aqui tudo a gente vira apelido. Como que você tá, menina? Eu estou ótimo. E você, como é que eu estou aí nessa terça-feira? Muito quente aí em Três Lagos? Ah, só o básico, só o normal, né, que é de praxe. Agora é o seguinte, o que tá esquentando mesmo é a cabeça do povo pra saber como que vai pagar a conta no final do mês, né? Você vai trazer pra gente agora um balanço de como que tá a situação, principalmente do combustível e do gás. Sim. Saiu hoje o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, mostrando como é que tá o preço aí dos combustíveis dentro das lagoas. A gente sabe que no dia 22 teve um reajuste aí da Petrobras, em torno de 7% na gasolina. E nos postos você já vai estar vendo essa diferença. O levantamento que eu fiz agora de manhã aí sobre Três Lagoas, Rúdio, aponta que os preços, o valor da gasolina já chega perto de R$ 7,00 aí nos postos. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, o menor valor encontrado foi de R$ 5,91 e o maior a R$ 6,89,9. No estado, o custo médio da gasolina, Rúdio, tá em R$ 6,38. O menor preço de R$ 6,09, que foi aqui em Campo Grande, e o maior aí em Três Lagoas. Olha só, que beleza. A Rosana só vem falar de alta, né, Rúdio? Mas é que não tem como, né, economia. Eu vou falar uma coisa assim, se a economia é uma montanha russa, a gente só tá no momento da parte da subida, né? Não tô vendo a queda ainda. Rúdio, quando é pra subir, todo mundo sobe rapidinho. Quando é pra cair o preço de alguma coisa, é muito lento o processo. O processo é isso mesmo, é bem lento e o sistema é bruto, Rúdio. Vamos falar um pouquinho também do gás de cozinha que interessa aí pra nossa companheira, dona de casa, de Três Lagoas. Aí em Três Lagoas, o gás de cozinha já é encontrado acima de R$ 100,00. Ele pode variar de R$ 100,00 até R$ 105,00 no município. Uma coisa positiva, Dourados, o gás está mais caro, Rúdio, tá em R$ 124,00. Ou seja, Três Lagoas perdeu o posto aí pra Dourados, Dourados tem o gás mais caro aí do estado nessa semana. Na verdade, infelizmente, não há o que comemorar, né? Só a tristeza atrás de tristeza mesmo, porque a situação tá feia. O Dito também subiu, mas, por exemplo, ontem a greve dos caminhoneiros não decolou aqui em Mato Grosso do Sul, assim como no Brasil foram poucos pontos aí de interrupção, por medo de multas, né? Porque várias justiças dos estados fizeram ameaças aí que, tipo assim, se os caminhoneiros parassem, haveria multas pesadas. E como já não tá fácil pra ninguém, eles acharam melhor, nesse momento, não fazer a paralisação, Rúdio. E o presidente Bolsonaro, que está voltando hoje da Itália, prometeu, prometeu que vai se reunir com o pessoal da Petrobras, por quê? Pra tentar segurar, de alguma maneira, essa escalada dos combustíveis. Até porque, Rúdio, em torno de 20 dias tá previsto um novo aumento dos combustíveis. Não dá, não dá, não, não, não. Tá maluco, que isso? Imagina só, a gente vai chegar já já, ô Rosana, acredito que antes do Natal a gente chega a 8 reais o litro da gasolina. É, diz que agora a gasolina vai ser guardada nas joalherias, Rúdio, dentro do cofre, junto com a joia. Só pode, só pode, porque tá valendo ouro. E aí... Você vai ganhar de joia? Vou te dar um vale gasolina, um tanque cheio, Rúdio. E você sabe que esses dias eu vi uma frase muito legal que eu quero compartilhar com você e os nossos telespectadores. Quando a gasolina chega a custar mais que a água, alguma coisa errada a humanidade tá fazendo, né? Sim, com certeza. E é isso que tá acontecendo. Tanto que, né, por falar nisso, uma das coisas que vai ser discutida é que essa questão dos combustíveis fósseis, como é o caso da gasolina. Todo mundo tá se voltando agora pra tentar descarbonizar o planeta, ou seja, diminuir, Rúdio, as emissões de poluentes, principalmente que os veículos causam, né? A gasolina é altamente poluente, assim como o diesel. Então, um dos pontos que vai ser discutido agora lá em Glasgow, na Escócia, naquela conferência aí do clima, que é aquela COP26, é justamente isso. Como a gente pode reduzir essas emissões? Como a gente pode buscar alternativas de veículos mais sustentáveis, Rúdio? Hoje a gente sabe que tem os carros elétricos, só que o valor, o preço tá muito elevado ainda pra se tornar acessível pra maioria da população mundial. Mas os poderes, eles precisam fazer alguma coisa. Não é só pela questão dos gastos, mas também pelo nosso meio ambiente, Rúdio. A gente tem que sobreviver, né? E eu sempre falo, né, que o ser vivo, qualquer ser vivo, né, seja uma planta, um animal, ou nós animais racionais, a primeira luta é pela sobrevivência. Parece que a gente simplesmente não tá se importando, né, porque ao matar o meio ambiente a gente tá cometendo um suicídio também, né? Sim, é um suicídio, porque afeta toda, afeta a nossa vida, a nossa alimentação, o que é o que tá acontecendo. Todo mundo está vendo cada vez temporais mais fortes, mudanças climáticas que estão aí causando muitos danos irreparáveis aí pra algumas famílias. Então, tudo isso é feito de uma política desregrada com relação a desmatamento, monocultura de algumas plantas, né, algumas espécies, e criações aí sem o controle de sustentabilidade. Mas a gente tem que parar aí pra pensar um pouquinho, né, Rúdio? Não é só viver, a gente tem que sobreviver, mas também tem que pensar aí no futuro que o mundo, ele tá aí se despedaçando. Não, tá se deteriorando e tá acabando. Meu querido, muito obrigado, viu? Certo, um ótimo dia pra você, Rúdio, até amanhã. Até mais, beijão.